Estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, depois de São José dos Campos, Taubaté recebe a partir desta noite o musical Ayrton Senna. Serão três dias de apresentações de graça. E além dos espetáculos, a programação deste fim de semana conta ainda com atividades infantis, workshops e muitas outras atrações no Parque dos Sédios. Hoje o musical está marcado para as 8 da noite. Daqui a pouquinho, os detalhes com a repórter Caroline Rossazzi. As atrações são abertas ao público e acontecem até este domingo aqui no Parque dos Sédios, em Taubaté. Elas fazem parte de uma caravana que já passou por São José dos Campos. Aqui comigo está a diretora artística e produtora do evento, a Aniela Jordan, que tem mais informações. Aniela, o que o público vai poder assistir nesse palco? Então, a gente está inaugurando uma companhia de teatro musical, que é a Companhia Stone. E, para a inauguração, a gente está montando Ayrton Senna, o musical, que é um espetáculo lindo, emocionante, que conta a história do Ayrton, desde que ele tem quatro anos de idade e ele dirigiu um kart com o motor do cortador de grama do pai, até a carreira inteira, até o final. Então, o espetáculo é muito emocionante. A gente ri, a gente chora. Além do espetáculo, a gente tem muitas outras atrações no parque. Temos para crianças, duas tendas para crianças com contação de história do Seninha, com filme do Seninha, com pintura artística, com brincadeira, o dia inteiro, sempre à disposição. Temos também workshops de dança, canto, interpretação e economia criativa para os atores de teatro, ou até para os que não são atores de teatro e se interessarem em vir fazer. Como é que funciona a programação? Cada atração acontece aí em um horário diferente? Sim, os workshops cada um é no horário, as apresentações também, todas as informações, inclusive quem quiser se inscrever, entra no Instagram ou no Facebook do Companhia Stone. Tá certo, Aniela. Muito obrigada pela entrevista. E olha só, a próxima cidade, então, a receber a caravana é Guaratinguetá, entre os dias 15 e 17 de novembro. Carolina Rossazzi, de Taubaté, para o Banho de Cidade. E tem mais programação bacana rolando na região, né, Rosi? Pois é, confira outras dicas que a gente separou para você na nossa Agenda Cultural. Começou em Pindamonhangaba mais uma edição do Festival Nacional de Teatro. São espetáculos gratuitos que rolam no Teatro Galpão, Céu das Artes, Parque da Cidade e Bosque da Princesa. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos com antecedência na bilheteria. Em Santo Antônio do Pinhal tem o 13º Festival da Viola e o 1º Festival Gastronômico Rural. Começou agora há pouco, a partir das 6 da noite, na área de eventos do Clube Pinhalense. Entrada gratuita. O Mês da Música está rolando na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. São várias atrações musicais, entre elas a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. se apresenta neste sábado, às 7 da noite, no Teatro Municipal. E para quem curte um ser tanejo, amanhã tem show do cantor Felipe Araújo, no Palácio Sunset, em São José dos Campos. Tá aí, outras dicas do que rola na noite da nossa região estão na fanpage da Band Vale no Facebook. Curta e compartilhe o conteúdo da Band nas redes sociais. Boa noite, ótimo fim de semana. Continue com a gente. Em instantes, fique com o Jornal da Band, que traz os principais fatos do Brasil e do mundo. Logo depois tem show, às 10h45, Música na Band, não perca. Uma ótima noite para você e bom fim de semana. Tchau, gente.